né, queimou a largada. Vamos então falar de Big Brother Brasil, porque BBB já tem os substitutos pra aqueles dois quadros que eu adoro. Big Terapia e o Kat BBB. Pra quem não lembra, o Kat BBB, ele estreou com o Rafael Portugal, né? E o Rafael ficou dois anos lá, maravilha. Depois veio o seu irmão, né, o Paulo Vieira, que assumiu ali o Big Terapia, que eu acho que é sensacional também. Mas o que do humor dele, do Paulo Vieira, acho que vai faltar? Porque ele tem um humor muito próprio, né? E que vai fazer falta. Mas a Globo bateu o martelo e anunciou agora há pouco os dois nomes que vão substituir ali Paulo Vieira e Dani Calabresa. Agora, antes da gente revelar, será que o povo de casa vai gostar? É a dúvida. Porque são pessoas que estão ali meio off da TV. É, um não está tão off, porque ele está naquele quadro do Mion, né? Do Mion, mas parece que está off, porque tem um monte de gente lá naquele quadro. É. A Jojota naquele quadro, ninguém lembra? É, então. O outro, ele... Ele é um bom ator, eu acho que ele é um bom ator. Agora, o humorista, eu não sei... Ó, a gente tem um ex-Horra Total e um ex-Porta dos Fundos. Não é? Mas eu acho que ele também é ex-Horra Total, além de ser Porta dos Fundos. Ah, mas ele ficou conhecido como Porta dos Fundos. Mas vamos revelar, então, quem é? Olha só, Luiz Miranda e Marcos Veras, confirmados aí nos novos quadros do Big Brother Brasil. E o BBB disse, novos quadros, temos o BBB 24, estreia no dia 8 de janeiro e traz novidades. Luiz Miranda e Marcos Veras comandam as novas atrações Big Babado, que promete comentar os últimos acontecimentos da casa, que eu acho que vai ser do Luiz Miranda. E o Big... Não, e o Vamos Invadir a Casa, que eu acredito que vai ser ali com o Veras, né? Esses novos quadros. Eu achei horroroso. Eu achei... Vamos lá. Eu achei nomes horríveis. Eu preferia a Big Terá... Não, Big Babado ainda é legal. Agora, Vamos Invadir Sua Casa, com certeza a abertura vai ser... Nós vamos invadir sua casa, com certeza. Eu lembro... Não, mas é, Vamos Invadir Sua Praia, a música, né? Sim, é, mas eles vão dar uma adaptada com certeza para usar a música. Não tem a música. Provavelmente. Mas eu esperava, porque assim, esse nome Big Babado me lembra aquele programa Bate-Boca Brasil, da TV WA, que era com o Léo Dias, com a menina que fazia adotada, a ex do Supla, a Maria... Maria Eduarda. Maria Eugênia. Maria Eugênia. E uma galera meio aleatória lá, que era na TV WA, antiga Play TV, né? Que agora virou Play TV de novo. Que era uma mistura de nada com coisa nenhuma. Eu fico com um pouco de receio disso, sabe? A gente está naquela esperança de ser um Big Terapia, de ser um Kat BBB, que eu acho que o Kat BBB não devia ter acabado nunca. Aquela interação ali era tão engraçada, mas espero estar errado. Quem sabe não muda, né? E assim, com o Rafael Portugal, foi assim, consagrado esse quadro. E depois, quando a Dani entrou, ela teve uma dificuldade ali no começo, mas ela entendeu a dinâmica e mandou muito bem nas temporadas que ela teve. Só que agora, né, desmontaram tudo isso e aí vão trazer esses novos quadros aí. Pelos nomes, a gente ia ficar com o pé atrás, né? Mas, enfim, né? Vamos ver, vamos esperar, né? O programa estrear. E aquela coisa, né? Que eu já comentei aqui já e volto a dizer. Depende do elenco. A gente precisa ter um bom elenco nessa temporada 24 aí do BBB, né? Com certeza. É claro que a gente tá acompanhando, né? Vamos esperar, torcer, né? Pra que o quadro dê muito certo. Pra que as pessoas gostem, acompanhem ali. Até porque... A temporada dê certo, né? Exatamente. Porque a gente depende também. Importante lembrar. Exatamente. Nós também dependemos do sucesso dessa temporada. Mas, com certeza, o BBB, ele tem uma abrangência muito maior. A gente sempre fala aqui, mas agora esses dois nomes... Eu não sei, eu não senti muita ligação ainda, viu? Não senti muita ligação. Por que que eu digo isso? Porque o Portugal e a Calabresa, eles têm uma coisa muito comum, que é o humor mais escrachado, né? Que é pegar e fazer piada ali e tudo mais. O Veras, ele tava mais na onda do ator, né? Ele fez novela, tava mais naquela coisa do ator, deixando o humor um pouco de lado. Agora, por exemplo, se alguém falar, é a Tata Werneck. Pô, maravilha. Tem também aquele humor mais escrachado, né? Coisa que eu não sei se o Luiz Miranda e o Marcos Veras têm. Eu sinto, às vezes, eles no politicamente correto. Sabe? Aquela coisa de, hum, será que eu posso fazer piada disso e daquilo? Será que eu posso falar sobre tal participante? Tenho um pouco de medo disso acontecer. Mas, com certeza, se foram escolhidos, né? Passaram por uma peneira ali e vão fazer um trabalho muito bom. A gente espera, pelo menos. Tá aí, então, confirmadíssimo Luiz Miranda e Marcos Veras pra comandar os novos quadros do Big Brother Brasil, que estreia 8 de janeiro. A gente não vai ter nem um tempinho de descanso, né? Porque a Fazenda vai acabar sem respiro nenhum. A Fazenda acaba dia 21. Aí pula 28, pula dia 4. Na semana seguinte, já tá estreando o Big Brother Brasil numa segunda-feira. Lembrando que no dia 1º, diretor, que é o Big Day? O Big Day é dia 1º? Ontem eu descobri que a gente vai ter que trabalhar no sábado à noite, né? Porque vai ter eliminação da Fazenda. Agora eu acho que eu tô descobrindo que a gente vai trabalhar dia 1º. Ai, que delícia. Não, é, assim, façam, façam então, né, a equipe toda, e você que tá acompanhando a gente, esteja aqui com a gente no dia 1º, porque, assim, façam do Natal o Ano Novo também. O Natal e o Ano Novo. É verdade. É a ceia com a família, com os amigos. Com o peru! Com o peru, com tudo, com fogo, silenciosos. Silenciosos. É, bota peru e tira peru, velho. É, e aí, assim, na virada, né, do dia 31 pro dia 1º, descansa, né, não fica lá 5, 4, 10, 2, 1, né, pra acordar cedo junto com a gente, ou acordar ali meio-dia, pelo menos, pra acompanhar aqui a gente trabalhando, falando sobre o BBB 24, né, por favor, faça sua companhia pra gente. É, tá complicado. Vamos girar o nosso papo da fofoca, ó, pedir mais uma vez pra você se inscrever aqui no canal, que é muito importante a sua...